Onde se vê a futura sociedade aparecer, nós devemos, possivelmente, apostar para não nos angustiarmos. O Dr. Seregaldin apresentou todos estes esquemas. Em nenhum, felizmente, apresentou aquele que muitas vezes se apresenta, em que o homem aparece como uma espécie de neurónio, em que os dendritos estão todos ligados ao mobiliário tecnológico e não têm identidade própria. O Dr. Seregaldin muitas vezes falou em private spaces, falou naquilo que é a criação da subjetividade interior. Tenho pena que não tenha chegado ao ponto daquela magnífica conferência que fez sobre o valor dos livros em si. Como é que eles sobrevivem? Eu queria dizer o seguinte, enfim, quero ser muito rápida, mas queria dizer o seguinte. Creio que, se pensarmos que, no fundo, o que está aqui em causa são as pessoas, e as pessoas não mudaram muito, as pessoas ressuscitadas ou mortas, como o outro dizia, vivem de forma, possivelmente, semelhante. A verdade é que aparece, diante daqueles que são os bibliotecários para o futuro, aparece que, das palavras do Dr. Seregaldin, reduz duas coisas. Uma é que o bibliotecário vai ter de ser alguém que, de facto, una conhecimentos das duas ciências, aquelas que nós, enfim, já por tradição chamamos as duras e as moles, mas tende-se juntar a isso a questão dos valores cívicos, como muito bem apresentou nesta última parte, a ética, a axiologia. E, por isso, o bibliotecário tem de ser, de facto, alguém muito completo. Mas eu acrescentava-me um outro dado. É que todo professor vai ter de ser um bibliotecário. Não há, não haverá, com certeza, no futuro, se o centro das escolas passam por isto, que é a nova biblioteca, e é, a partir de agora, todos os testemunhos e tudo aquilo que a gente sente quando vai à escola, é a biblioteca, é o centro, é o pulsar, é o coração de uma escola, não há dúvida nenhuma que todos os professores vão ter de ser bibliotecários. Agora, eu queria dizer uma outra coisa, e a última. E talvez seja quando eu vejo pessoas que, ouço pessoas tomarem, fazerem as perguntas que eu vou fazer, diz-se dessas pessoas que elas são pessimistas. E a pessoa diz logo, eu sou otimista, eu acredito na natureza humana, eu não ponho nunca nenhum, mas, na cultura tecnológica. Eu penso que nós devemos pôr, mas, na cultura tecnológica. Sim, acho que devemos pôr. Temos de tomar cautela sobre aquilo que ela traz, acrescenta ou não acrescenta. E eu espero que, ao longo do dia, as pessoas sejam sinceras. Porque, o que acontece é que, no século XIX, na passagem do século XIX ao XX, percebeu-se, muito bem, que a subjetividade das pessoas passava por ler livres inteiros, da primeira página até à última página. Havia aquela expressão interessante que dizia, muito educado tendo de ser um homem, nessa altura não era preciso dizer homem e mulher, agora é preciso, não é? Mas, nessa altura, dizia-se, muito educado tendo de ser um homem para permanecer numa sala sem ninguém, em silêncio, apenas com os seus pensamentos. Isso significava que era a subjetividade criada pela leitura daquilo que foi o livro, tal como o século XIX, no o entregou. Hoje a situação é diferente. E eu tenho ideia, participo, pelo menos, daquele grupo de pessoas que acham que há uma nova subjetividade. E que essa subjetividade se pode enunciar desta forma. Que educada será a pessoa quando não tiver o mobiliário eletrónico à volta e conseguir pensar por si próprio. E isto é um desafio muito grande. Eu acho que este é o nosso desafio. E então eu vou dizer aquilo que me parece que quando eu digo as pessoas dizem mas você é pessimista. Eu acho que nesta questão nós não nos devemos dividir entre pessimistas e otimistas. Mas sim aqueles que se acomodam digamos com os fogos de alguma coisa tão extraordinária que nos metemos de cabeça digamos sem ver o que é que está na frente. ou então fazer uma outra escolha que é ir devagar percebendo aquilo que nós podemos trazer do passado para ajudar o magnífico futuro que aí vem. E é aí que em relação ao livro eu devo dizer que para o livro o ambiente está sendo absolutamente hostil. Ontem à noite ouvi uma conferência do seu autor a série Galdim em que ele faz até disse assim não vou utilizar uma única imagem vou só utilizar palavras porque quero defender o livro. Eu tocou-me muito o coração isto que foi um pouco ao contrário do que hoje aconteceu aqui. Porque eu vejo que está acontecendo o seguinte há como que dois carros opostos. Um carro que diz o livro estupendo, extraordinário o homem do futuro é um homem que estará com o livro na frente. Mas nós sabemos que a biblioteca do futuro não aponta para aí. Nós sabemos que estamos perante uma biblioteca que é pós-Borgiana e que é pós-Humberto Eco. A nossa biblioteca de hoje tal como ela aparece aos jovens não a nós que temos o suporte do passado. aos jovens ela aparece como uma biblioteca pós-lógica. E aí, de facto, é preciso perceber que reforçar a subjetividade e a independência aliás, as palavras do Dr. Seregal dizem que são more informed, more critical, more independent. Como? Banindo os livros completamente? Eu não acho. É verdade que hoje nós vamos às bibliotecas escolares e vemos o seguinte, bibliotecas cheias de livros. Espero que haja aqui bibliotecários que digam aquilo a que eu tenho assistido e que muitos em voz baixa dizem. Os livros estão lá como enfeites na parede. As pessoas procuram a biblioteca como centro de recursos. Eu mesma tenho uma biblioteca que tem o meu nome. Acontece que, ao falarmos sobre essa biblioteca, onde nos sites não aparece ou não aparecia uma única vez a palavra livro, alguém me disse é que as bibliotecas não deviam chamar-se mais bibliotecas, deviam chamar-se centros de recursos. Pois bem, é preciso perceber o que estamos, vale a pena, não estou a falar na diferença entre o livro eletrónico e o livro impresso. Estou a falar no livro que se lê do princípio ao fim. A minha geração e a geração doutora Sere Galdi, nós somos praticamente da mesma idade, nós podemos falar de tudo isto com a certeza de que depois sabemos ler Shakespeare, lemos Dante, lemos Kafka e lemos Pessoa. Mas quem não o tem, quem não passou por isso, pergunto-me, de facto, como é que irá ficar. Então, a minha pergunta, enfim, já passei muito tempo, era uma pergunta que eu iria fazer ao doutor Sere Galdi, já não faço porque não há tempo, mas talvez deixo. Bem, a minha pergunta era esta, era se pode, de facto, o futuro pôr de lado o livro literário, porque todas as indicações neste momento é que a literatura vai sobreviver, mas como espetáculo, isto é, na música, aliada ao teatro, aliada, e vê-se o prémio Nobel de ontem, mostra isso perfeitamente. A literatura sobrevive aliada aos espetáculos. A literatura não está sobrevivendo como livros inteiros que se leiam do primeiro à última linha. A nossa geração vai passar e o que eu pergunto é se vale a pena os jovens que aqui estão lutarem por esta perspectiva de que o livro inteiro é indispensável para a formação da nova cidadania. Primeiro e mais, acho que é importante que concordamos sobre o que constitui um livro. Rófilo, é uma combinação de palavras e palavras que se liga para um certo e que ocorres um ou mais aspectos. É usado para ensinar, para ensinar, para expressar um, e a lot de outras coisas que literatura faz e que científicos e que filosofical traitezes fazem. Mas, fundamentais, temos que lembrar, por exemplo, que na época da época da época de Alexandre de Alexandre de Alexandre, onde tinha os maiores grandes livros em termos de material em todo mundo em todo em todo em todo em todo 70% de um lugar em um lugar que era incrível. Não havia nisso em termos de codex. Eles eram escravos. Eles eram rolled como escravos. E escravos duram por milhares de anos. Eles queriam ler Aristóteles, queriam ler Plato. We wanted to read many of the great writers whose work has survived the test of time, which to me is one of the best definitions of what constitutes a classic. A classic is what has withstood the test of time. That we still read Shakespeare, but there's a lot of material before and after him which we don't read, even though it may still be available to us. so the book in that form I think without question will survive. There is very interesting scientific work being done on two aspects. One being that people still prefer the printed form of the book in certain things and that apparently children learn better from a printed material with a supporting guide than an iPad with a supporting guide. We still don't know quite well why there is that difference in the level of comprehension and absorption but it seems to favor that. Plus if you look at the way digital material went up it went up very very quickly but in the US for example it has stabilized at around 21 22 percent between 20 and 22 percent of the total print runs are now digital whereas or the sales title sales are digital the rest is still in books why didn't the digital books continue to displace because people still find favor with it secondly to reassure you and to reassure everybody else we have never ever in the history of the world had more journals being published more books being published than today the number the number of titles being printed today is more than we ever had before even before the internet so it seems that what we have had is the beginning of a major revolution and that revolution will continue now there are certain types of things which for example I who love books will never use a book anymore and that is usually what you refer to as a resource it's so much more convenient to look up in a dictionary or an encyclopedia or whatever to do it online just type in you get the right thing you don't have to pull these big volumes out and go through the pages and so on and you can get it updated very quickly so I think we are in the stage of a major mix but the fact is that the speed of change which is what I have tried to document in my presentation the speed of change and the level of interaction of young people with the new marriage between the smartphone and the internet is creating a new world where their demands will ultimately displace our preferences which is only normal that's what one generation does after the other but I have no doubt that the fundamental values will remain that the great classics will remain I was asked to give the opening keynote speech to the first ever international summit of the book in 2012 in the Library of Congress and I said that I think the books will go on forever and ever more the language will be different the way people express themselves will be different but you know what so were the great writers I happened to do a lot of studies about Shakespeare and he was without question the person who used the most words of all the writers of English he used 23,500 words in his vocabulary the next highest was like 12,000 so but in his writings we noticed something very interesting in his lifetime the language changed so it started when he was young with verbs that end ETH loveth cometh goeth etc and it ended when he was dying mostly with ES loves goes comes etc well in his early period he used a lot of ETH with very few ES in the middle period about 50-50 and in the late period he used mostly ES so he wasn't concerned about defending the purity of the English language he was happy to experiment with introducing new words in English some that nobody else used and that he used himself only once but he in the process enriched the language and what we still do with Shakespeare why he is still alive this is the 400th anniversary of his death this year 2016 he died in 1616 the reason that we do that is because of the depth of his understanding of human nature his great capacity to present material even Hollywood every two or three years makes one or two Shakespeare films somebody nasty says that's because they don't have to pay him royalties but the fact is I mean let's face it how many times have Romeo and Juliet been done and redone with new actors wearing dresses wearing common dress et cetera so I am sure that things are going to change but the fundamental values will remain and that I think is our ultimate responsibility to to next generation for the rest they will devise their own systems thank you so thank you thank you